Então, eu aqui nesse lado chamamos bem Vai acender Vai acender Vai acender Vai acender Vai acerar Vai acender Vai acender Vai apilar Quem não tem pila pilola Que não tem pila pilola A pilola Vai acender 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 Vai um brinzinho Vai acender Vai acender Vai atender, vai atender, vai um penalti à Ana. Vai atender, vai atender, vai a comprovar. Que mentiras! Tá aqui nada, nada, nada. Eu só estou a tempelar desse coiso. Pinga-te!